A educação como instrumento de construção de um mundo justo, feliz, sonho do paraíso. Olha que bom que uma empresa tão importante da área imobiliária tem construído prédios lindos, modernos, mas tem essa sensibilidade que diz assim, são feridos, são, é uma família abençoada, no entanto, não dá para ser feliz plenamente se você abre a porta, a janela da sua casa e vê crianças fora da escola, passando fome. Essa sensibilidade é uma demonstração de fé cristã, de amor futuro e engajada, porque muita gente fala em amor, em fé, em esperança, mas na verdade praticam o contrário. Então eu estou muito feliz, na condição de prefeito, de receber pela segunda vez presente na porta, o Chico do Prefeito, para a cidade. A primeira escola de Rio, em Belém, na passagem de São Silvestre, é desse padrão constitutivo, né, e foi ainda o ponto de 2021, em plena pandemia, doada pela Força, através dos seus proprietários, da doutora Gisele e do doutor Hernani Guilhon, né. E agora, segundo prédio escolar, né, que é para mim uma grande honra, merecer a confiança. Então, retribuir a confiança, garantindo à comunidade a educação de máxima qualidade. Pessoal, muita gente me pergunta por que construir uma escola. Qual é o motivo, que motivou a gente a construir uma escola? Essa pergunta me fazem demais. Me fizeram durante a construção, me fazem agora, agora que todos estão reunidos. A nossa família sempre esteve envolvida em projetos sociais, só que eles davam pouco resultado, o alcance era pequeno. E saiu de uma conversa do seio da nossa família a ideia de construir uma escola, que foi plenamente abraçada, logo pela minha esposa, que é professora, e começamos a colocar em prática essa ideia. Essa ideia, ela atinge muita gente, ao contrário dos outros projetos sociais que nós tínhamos, que nós não conseguíamos chegar ao número desejado. Então, nós estamos muito felizes pelo número, pelas pessoas, pela quantidade de pessoas, e com qualidade, com certeza, que vão ser beneficiadas. Esse 21 de agosto vai ficar registrado na história da rede municipal de educação como um dia histórico. tipo histórico, porque nós temos levado o nosso companheiro de educação para inaugurar muitas escolas. Escolas que estavam desabando, escolas que foram reconstruídas, escolas construídas. Estou tão feliz e não tem explicação. Eu vi no rosto da comunidade aqui, das crianças, as crianças entrando deslumbradas, assim, o olhinho delas brilhava e elas mostravam a quadra. Pai, pai, vem aqui, olha a quadra. E mostrava todo o espaço, as mães. Elas ainda estão bem deslumbradas com esse espaço. Tanto que lá fora, né, eu já tenho as pessoas que chegam, já olham lá de fora, querem conhecer, querem matricular o filho aqui, eu já estou com uma lista de espera, né? Então, isso é muito gratificante. Eu queria agradecer muito, muito ao Sr. Hernani, tá? Pela doação. Eu tive que seguir com a presença de Deus. Eu tive que seguir com a presença de Deus.